Teste em horas e 35 minutos, estamos ao vivo e agora vamos lá para a redação da nosso Bom Dia para Samara Fagundes, que traz para a gente os destaques do portal A8SE.com. Bom dia, Samara. Quais são os destaques do portal nesta quinta-feira, hein? Bom dia, Tamiris. Bom dia para você que assiste ao Sergipe no ar. Vamos de informações. O Supremo Tribunal de Justiça concedeu liminar favorável ao albescorpos do radialista George Magalhães. Ele que foi preso, acusado de estupro, violência contra a mulher e ainda coação de testemunhas no dia 13 de setembro. Ele está preso desde então no cadeião de estância, de onde pode ser solto a qualquer momento ao longo desta quinta-feira, Tamiris. Essa é a informação, todos os detalhes você confere lá no A8SE.com. E a gente traz, a primeira matéria aí do programa foi sobre economia, a gente traz dados aqui, informações ainda. A sexta básica aqui no estado de Sergipe baixou, reduziu. Uma redução leve, bem sutil mesmo. Mas já dá para sentir um pouquinho a diferença. A redução foi de 0,05% e atinge, então, aí R$ 342,50, de acordo com o dia S, certo? E redução também no preço do combustível, a gasolina, 0,48%. Agora, duas reduções já anunciadas aqui, a gente sempre está trazendo esses dados. Mas, Tamiris, você sentiu no bolso, lá na hora de colocar a gasolina, na hora de reduzir, eles não reduzem tão rápido quanto é no aumento, no reajuste, não é? Verdade, Samara, até que o reajuste chegue nas bombas, até que a gente sinta, demora um pouquinho. Eu, para ser bem sincera, não senti nada, continuo achando gasolina bem caro e continua pesado no nosso bolso, sim. Pois é. Então, eu não sei mais nem o que fazer, viu? É economizar mesmo, rodar menos de carro, mas é difícil, né? Já que a gente utiliza o transporte para trabalhar, não é? Então, olha, eu vou ficando por aqui. Essas e outras informações ao longo desta manhã, você confere lá no portal a8se.com, Tamiris, é com você. Muito obrigada, Samara. Um ótimo dia, bom trabalho e já, já a gente se encontra aí na redação. Um ótimo dia, bom trabalho e já a gente se encontra aí na redação.